Bom dia rapaziada, como estão vocês? Não, não é rapaziada, é gurizada Seguinte, tô aqui na estação E hoje vai rolar um vídeo diferenciado pra vocês aí Vídeo de treino Pra quem quiser picar monstrando, caralho Já segue a vinheta aí, deixa aquele like E tomo junto, porra Chegamos no parque aqui, parque do Cris Todo mundo odeia o Cris E a gente vai fazer aquele treino agora Vou mostrar tudo aí pra vocês A Fran vai filmar aqui pra gente De sempre, né? Daí quem quiser fazer, pode fazer em casa também Se tiver algum lugar lá pra se pendurar Pra fazer o que a gente vai fazer aqui Se tiver em casa aí pode tentar E tamo junto Acompanha aí Vocês tão vendo isso aí, gurizada? Porque senão a mão fica feia pra fazer carinha Olha isso aqui Não dá pra fazer carinha De luvinha aqui, ó Bodybuilder é assim, caralho Vamos ver como o Cris tá acostumado a fazer caristenia Tá ligado nos exercícios Eu sou mais o ferro do meio do ginásio Ele vai puxar o treino hoje E vou mostrar pra vocês aí Vamos alongar aqui Com elástico também Vamos passar um par par A gente vai usar alguns elásticos pra fazer alguns exercícios Quem não tiver esse tipo de elástico Pode comprar na farmácia Geralmente tem aquelas borrachas Elas têm uma tensão um pouco menor O ideal seria assim, ó Mas quem não tem muitas condições Pode utilizar de outros meios aí O que é isso? O que é isso? Esse é só para a longa escala O que é isso? Se você só bater, vai o músculo do ombro. Mais pra dentro. O posterior do ombro também. Ah, mas se me deu uma borracha aqui... Ah, tá muito forte? Ah, não tá nada, pai. Não calha. Aqui a grisada é monstra, pô. Mostra o que tem aqui nesse parque pra galera. Aqui tem uns equipamentos, muitos loucos. Mostra ali as pegadas também, tipo de exercício. E aí 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 Yeah, boda! Lightweight, baby! Vamos fazer quatro séries dessas. Quanto tempo de descanso? Geralmente faço um minuto. Um minuto? Um minuto de descanso. Descanso. Principalmente quando esse tipo de treino que é negativo, vai exigir mais desgaste do músculo. Tem que descansar um pouco mais. Tem que descansar um pouco mais. É pessoal. Tem que descanso. Tem que descanso barco amostoso e descanso na frente do busco. Tem que descanso. Tem que descanso. Descanso. Tem que descanso. Eu sei que é bom ter luva É bom ter luva né? Poxa, alguém vai reclamar do carinho Ele vai começar aqui pro outro exercício Eu vou mostrar aí como é que funciona Nunca fiz esse exercício? Eu fiz exercício muito louco Meu Deus Não sei se não é coisa de cresciteiro, mas vamos fazer Pode ficar? Só cuida pra não cair no chão Vai que chato, que chato Caralho, nego Pegou pra caralho Mas eu senti bastante tríceps Pega bastante tríceps Mas é um bom estabilizador de costas Aham Tio, 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 pensei que não ia conseguir fazer nenhuma aí Gente Tio, tio, tio Tio, tio 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 Trabalha o corpo inteiro A ideia desse treino Exercício composto É pra fazer o front lever aí Front lever? Front lever é quando fica nessa posição Então eu não consigo fazer Com as pernas pra frente Ah, sim, sim Nessa posição Front lever Então eu começo aí A trabalhar a estabilização Das costas E tem outro exercício Que é Faltar Post novos Não tem esse Vou fazer aqui É que não sai aquele exercício Fica que nem uma prancha parada Tendrado só pelos braços Vou botar uma imagem aí De como é que ficaria Se a gente soubesse fazer direitinho Queria dar uma mostrar agora Essa turma está tentando pôr mais peso pra um lado E com a outra É melhor Consegui trabalhar Quase Somar a mão Sim Ah, isso é aquilo que o pessoal faz aqui? Não, não é só trabalho a só É só trabalho a só Isso aqui é um Tem esse que vai aqui pro lado Um E tem esse aqui É subido assim Mas toma Que bom Obrigado. 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 Pesa pra caramba isso. Quando tu sobe ali, parece que tá fazendo só com uma mão um exercício. Pesa totalmente pra um lado só. E tem outro com a bíceps. Com as trocas? Aqui o pessoal acha que faça uma mão só assim. Tem? Eu ainda só consigo fazer. Só assim. Apoiar. Essa aqui ajuda a chegar a fazer. A conseguir fazer sozinho. Sozinho. Vamos lá. Não fiz nem par, né? Não fiz nem pro... Depois estamos a descansar pouco. Não estamos a fazer um minuto certo de descanso com o corpo estrutural. Então não tem como fazer isso aí. É, tem mais um exercício top que a gente vai fazer aqui pra costas. Aí, ó. Isso aí. Puxado com pegada neutra, eu conheço isso no ginásio. Não sei como é que funciona aqui no parque. A gente tava falando sobre fazer todos os músculos aqui no parque. E até eu falei pro Chris, pô, né? A academia tem uma... Tem o peso lá. Não vou conseguir botar a carga que eu levanto na supina aqui. Mas tem várias técnicas que pode usar. Que consegue se aproximar, assim, do resultado do ginásio. E fazer flexão fechada aqui. Que é como se estivéssemos a comprimir. Ou pode usar os elásticos também. Pra ter mais resistência. Sim. Dá pra fazer praticamente tudo. Na verdade, dá pra fazer todos os músculos. Dá pra fazer todos os músculos aqui no parque. Ou em casa mesmo. Quem tem umas barras lá, já dá pra descoderar e fazer quase todos os exercícios. Então... Treinar não é um problema, né? Geralmente o pessoal arruma alguma desculpa pra não... Pra não fazer atividade física. Sem contar que o melhor treino do abdomen é aqui na barra. Na barra, isso mesmo. Fazer o Legs Razor. Ó, eu queria te mostrar agora como é que é o movimento. Pra fazer infra aqui na barra. As pernas tem que estar sempre pra frente. Botar aqui a barra lá no fundo. Aqui a frente. Na verdade, não tem força suficiente pra fazer. Porque tem muita gente que não tem. Sim. Dá pra fazer aqui, ó. Dá pra fazer aqui. Flexionado, é. Exato. Encerro o bom movimento. Para aqui. Sobe. A bacia. Tem que subir. É, galera. E o pessoal acha que tem como trabalhar simplesmente uma parte só do abdômen. Ou vou trabalhar só embaixo ou só em cima. Não. Todos os exercícios de abdômen vão pegar o abdômen inteiro. Vai trabalhar tudo. Vai trabalhar tudo. Tem como tentar focar mais numa área, mas igual sempre vai trabalhar todo o abdômen. Exato. Chegou, ó. Mais um aluno do Cris aí. Olha, pai. Vai de novo, vai de novo aí. Vai lá. Finaliza aí com o mortal, porra. Levanta esse dedo. Caralho. É monstro, porra. Se liga no moleque aqui, ó. Faço calistenia com o Cris. Dezesseis anos, né? Olha o shape. Tá shapeado ou não tá? Quanto tempo de treino assim, calistenia? Quanto tempo de treino? Calistenia. Quase dois anos. Dois anos? Mas tu vai de nada também ou só calistenia mesmo? Calistenia aí. Crisada? Pode treinar esse dedão, hein? Porra. Se liga no shape dele só na calistenia. Então não tem desculpa pra vocês aí. Bom treinar. Seja em casa, seja no ginásio, seja na praça. De graça. É, de graça aí. Vamos ver. Vai subir? Vai subir ou não vai subir? Aí. Vou mostrar pra vocês o último exercício de abdômen. Com o elástico de resistência. Fazer aqui? Fazer pra frente. Fazer pra frente. Que nem não rodando no ginásio. É isso. É isso aí. Estamos finalizando por aqui o vídeo pra não ficar até muito comprido também, que depois vocês reclamam, né? Então é isso, Crisada. Se vocês querem ver mais esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo da gente mostrando treino, tanto faz o parque, no ginásio, ou até mesmo crossfit. Se vocês quiserem a gente vai mostrar crossfit também. Fala aí, deixa nos comentários. Deixa o like. Segue nós aí. FBB Felipe Anjos e... Cris DFA. É isso aí. Tamo junto, porra. É nóis. Aí ó, moleque marombeiro. Tchau, tchau.